Pode até pousar no meu malote, é que o pai conta forte Traz as ré de sira aqui pra elas tomarem Aí que ela joga o pote, pede topa bem forte Esse é o Arunita, não é que explique, viu? Toto, goto, gota profunda, só sangue na nuca Puxão de cabelo e taparabunda Toto, goto, gota profunda, só sangue na nuca Puxão de cabelo e taparabunda Puxão de cabelo e taparabunda Puxão de cabelo e taparabunda Toto, goto, gota profunda, só sangue na nuca Puxão de cabelo e taparabunda Toto, goto, gota profunda, só sangue na nuca Puxão de cabelo e taparabunda Toto, goto, gota profunda, só sangue na nuca É o A.D.U. Eu disse de novo, aí cê gosta, né? Eu disse de novo, aí cê gosta, né? Pode até pousar no meu malote, é que o pai conta forte Traz as ré de ciraque pra elas tomar Aí que ela joga o pote, pede topa bem forte Quer agressividade, então vai tomar Catuca, catuca, da profunda, só soco na nuca Chatacacacacacacacacacacacaca Puxão de cabelo e tapar na bunda 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 É um desginho de novo, aí cê gosta, né? É um desginho de novo, aí cê gosta, né?